Olá pessoal, então esse aqui é o terceiro tópico da nossa aula, esse é um tópico que eu nunca dei antes, porque eu achava que não tinha muita utilidade, eu nunca me divertia muito fazendo isso, mas eu achei que estão na emenda de vocês, achei que talvez isso iria para o bem, gastar um tempinho falando sobre isso, que vocês precisam disso, se vocês precisarem mesmo, podem pedir de perguntar, que é o que explica melhor. Que é o cálculo de juros simples pelo prazo médio e taxa médio, que é uma coisa meio estranha, talvez para vocês faça muito sentido, mas para mim é uma coisa que não faz muito sentido, coisa que eu nunca dei. Então, vamos quebrar isso em duas partes, primeiro é cálculo de juros pelo prazo médio, o que significa cálculo de juros pelo prazo médio? O que significa prazo médio? Então, eu vou explicar isso contando uma história, para não ser muito matemática e para apresentar a definição usando letrinhas, depois eu vou dar uma equação que funciona sempre. Então, a ideia é a seguinte, você é um super investidor que tem dinheiro alocado em três investimentos diferentes, então você tem um capital que eu chamei de C1, que é de R$400,00, que tem um prazo de aplicação de sete meses, certo? Você vai ter um capital que eu chamei de C2, de R$100,00 com aplicação de dois anos, sabe que os prazos, isso é importante, né? Dois anos de cima eram sete meses e o terceiro era um capital C3, R$550,00 com aplicação de setenta e cinco dias. Então, são três dinheiros rendendo sete meses diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, e a coisa em comum é que a taxa que eles têm é a mesma, taxa ao ano. A pergunta que se faz nesse problema é, sabendo que eu tenho esses três capitais que têm prazos diferentes, mas a mesma taxa de juros, qual que é o prazo médio, que eu chamei de N aqui, qual que é o prazo médio N em que o valor combinado desses três capitais iniciais, produz a mesma quantidade de juros que esses três capitais vão produzir ao final de cada um dos seus períodos, com a taxa de 24% ao ano. Então, percebe que o capital 1 vai ter um montante final depois de sete meses, o capital 2 vai ter um montante final depois de dois anos, o capital 3 vai ter um montante final depois de setenta e cinco dias, então cada um desses vai me dar juros. E a pergunta é, se eu somar esses três capitais num só, quanto tempo demora, usando a taxa de juros de 24% ao ano, para produzir a mesma quantidade de juros que eles me produzem cada um no seu tempo? É essa a pergunta que a gente responde. Vamos fazer, então, primeiro calcular o montante de cada um, e depois formular essa pergunta. Então, vamos fazer a formulação um pouquinho melhor. Tem uma equação para isso, né? Eu não sei se vale a pena discutir, mas... Então, o capital 1, ele tem um montante 1 dele. Então, o primeiro do capital 1, o que vai acontecer? Eu tenho que o número de períodos dele é sete meses. Eu acho que vamos converter todo mundo para mês. Será que é mais legal converter todo mundo para mês? Acho que sim, né? Então, vamos converter... Primeiro, são sete meses, então, o N igual a sete. A taxa, 24% ao ano. Então, a taxa, 24% ao ano. A gente sabe que isso aqui é equivalente, né? A uma taxa de 2% ao mês. E... Então, vamos lá. O montante final. Na verdade, eu só quero saber o juros, né? Então, os juros calculados pelo período 1, nesse caso, é 0,02, que é a taxa ao mês, vezes o número de períodos, que são sete meses, vezes o capital inicial, que nesse caso é R$400. Isso aqui dá um juro de 7 vezes 400, vezes 0,02, R$56. O capital 2, a gente tem agora anos, né? Então, N1, N2, é igual a 2 anos, que é igual a 24 meses. E o juro. Então, a taxa, vou usar o mês também, né? 2% ao mês. O juro. Bom, você não precisava ter feito isso, você podia calcular direto, né? Porque é só convertendo uma taxa. Essa taxa não precisava nem converter, porque você tem 2 anos e 24% ao ano. Então, aqui, eu poderia fazer da qualquer forma. Eu estou convertendo todo mundo para mês, porque vai ser necessário isso. Então, 2, a juros calculado 2, vai ser 0,02, vezes 24 meses, vezes, caso foram R$100, que me dá... 24 vezes 0,02, R$48. Já o capital 3, ele tem o prazo 3 de 75 dias, dividindo 75 por 30, a gente tem isso igual a 2,5 meses. A taxa vai ser de 2% ao mês. Está tudo certo. Você poderia também converter a taxa para dias, se você quisesse fazer essa conta, isso eu pouco importo. Aqui seria 0,02, vezes 2,5, vezes o capital de R$50,00, no milhão. Isso dá... 0,02, da R$27,50. Então, esses são os juros que eu vou receber no final de cada um dos períodos. Então, a pergunta é, se eu somasse esses três capitais? Então, se eu somasse e fizesse um capitalzão, que vai ser a soma do C1 mais C2 mais C3, que é igual a, nesse caso, a R$400 mais R$100 mais R$500,00, que é R$1.000,00. Opa, R$1.000,00. R$1.000,00. A taxa que eu tenho é de 24%, como pôr 2% ao mês? 2% ao mês. Então, eu tenho o capital, tenho a taxa. A minha pergunta é, quem deve ser N? Qual que é o período que eu tenho que ter aqui? Agora, como o período está incógnito, ele vai depender, obviamente, da taxa que eu estou usando. Tal que, aplicando esse capital a essa taxa, eu tenho que o juros obtido seja igual à soma do juros 1, mais juros 2, mais juros 3. Nesse caso, vai ser 56 mais 48, mais 27,5. O caso aqui é igual a 56 mais 48, mais 27,5. A gente tem 131,50. Bom, então, agora é uma pergunta de juros simples, nesse caso, né? Então, você pode responder isso simplesmente fazendo nossa fórmula. Então, nesse caso, a fórmula de juros, usando a fórmula de juros, é igual a N vezes N vezes C. A gente tem que o juros é 151,50. É igual a N, que é quem eu quero encontrar. A taxa que está ao mês, então, o N vai ser meses, né? 0,02. O capital é 1.050. Então, nesse caso, o N vai ser 131,50 vezes 0,02 vezes 1.050. Isso dá, vamos ver aqui, 131,5 dividido 0,02 vezes 1.050. Isso me dá 6,269 meses. O quê? Meses. Então, esse aqui é o prazo médio desse conjunto de capitais aplicado por diversos prazos com a mesma taxa de juros. Então, essa é a pergunta e essa é a fórmula dolorosa de calcular. Calcula cada um deles e resolve uma questão como se fosse aqui, né? O mesmo capital, né? O capital total com juros total com a taxa de juros que é a mesma. Que é a mesma do problema. Ok. Essa é uma forma de resolver. Mas as pessoas devem fazer isso muito, né? Ou matematicamente isso deve ser interessante. Tem uma fórmula pra fazer isso que é dada por essa aqui. É como se fosse uma média ponderada, né? Onde você pega o capital 1 e multiplica pelo período 1. O capital 2 você multiplica pelo período 2. O capital 3 você multiplica pelo período 3. e assim você tiver mais capitais, né? E dividir isso tudo pela soma dos capitais. Então aqui está uma fórmula genérica que a gente pode testar no nosso problema que a gente tem aqui. Percebe que como o n vai ser dado é importante que os n zooms sejam no mesmo período, né? Isso aqui são todos que você tem que compartilhar o mesmo período. O mesmo tipo de período vamos dizer assim, né? É importantíssimo que você não pode colocar anos e meses e dias aí, né? Senão, sabe-se lá qual que é a taxa não existe a forma que vai dar aqui. Vai ser uma coisa importante. Uma outra observação super interessante é que isso aqui não depende da taxa de juros. Olha que legal. Você vê a fórmula, né? Pouco importa a taxa de juros que você usa. O período vai ser sempre o mesmo. Isso é uma coisa que você só consegue fazendo as quantias matematicamente, né? Então, essa aqui é uma observação interessante. Não depende da taxa de juros. Vamos ver se isso aqui dá certo. É só fazer nossa continha. Vamos lá, então. Então, para nós vamos falar pela fórmula. N vai ser o capital 1 que é 400 vezes o período 1 que foi dado 7 meses, né? Então, vou fazer tudo em meses mais o capital 2 que foram 550 vezes o período 2 que são 24 meses mais o capital 3 opa, desculpa isso aqui são 100 reais mais o capital 3 que são 550 reais vezes o período que são 2,5 meses isso tudo dividido pela soma dos 3 capitais que é 400 mais 100 mais 550 Então, vamos ver quanto que dá isso aqui 400 vezes 7 mais 100 vezes 24 mais 550 vezes 2,5 dividido por 1,50 que a gente já sabe que vai dar isso aqui embaixo exatamente a mesma conta isso é engraçado a nossa sabendo que ia dar isso aqui porque eu não deduzi para vocês mas é mais difícil de deduzir 9 9 meses tá? Importante isso lembrar que só é meses porque eu coloquei 7 meses 24 meses e 2,5 meses tá? Então, essa é uma pergunta que se faz que é o prazo médio que o valor combinado de capitais com tempos diferentes rende a mesma quantidade de juros com a mesma taxa de juros quanto tempo demora para render isso não sei para que serve isso nunca usei mas está aí a fórmula vamos ver aqui beleza a segunda pergunta que a gente faz é o mesmo sentido dessa aí agora eu vou fazer cálculo de juros pela taxa média então agora eu tenho o que? um capital inicial de 400 reais mesmo capital só que agora aplicado com uma taxa de juros de 1% ao mês o meu segundo capital é de 100 reais agora aplicado com uma taxa de juros e 2 de 24% ao ano e o terceiro capital é o capital de C3 de 550 agora com uma taxa e 3 de 0,05% ao dia e agora a diferença é que todos eles têm o mesmo prazo que são 20 meses então é um pouquinho diferente agora todos os capitais começam no P do 0 e terminam com 20 meses só que cada um tem a sua taxa e a pergunta é a mesma é a verdade é parecida vamos dizer assim porque agora eu tenho o prazo a pergunta é qual que é a taxa média que eu tenho neste prazo fixado a soma dos capitais somando o capital 1 com o capital 2 e o capital 3 e aplicando essa taxa média eu chego no mesmo valor de juros gerado por cada uma dessas taxas cada um dos capitais nessas taxas ao final de 20 meses certo? então a gente poderia da mesma forma fazer o cálculo de cada um deles então eu poderia saber quantos juros que o primeiro gera que o segundo gera que o terceiro gera é e depois de 20 meses somar isso aí fazer a continha que nem a gente fez ali só que agora a incógnita vai ser qual que é o i e não qual que é o n lembrando que essas taxas tem que conversar para a gente fazer a conta não, para fazer essa conta não precisa só que tem uma fórmula para isso você escreve isso em uma fórmula e eu vou direto para a fórmula eu acho que isso vai ser muito cansativo então a fórmula aqui eu não coloquei três pontinhos mas isso vale para qualquer conjunto de capitais que você tiver com taxas diferentes então lembrando você tem vários capitais com taxas distintas cada um deles mas o período que eles estão capitalizando é a mesma coisa no mundo capitalização simples no mundo no sistema de capitalização por juros simples então a fórmula é essa então agora ao invés de você ter nossa eu errei aqui desculpa vamos trocar isso aqui por ao invés de cn eu vou colocar o i o i então a taxa i que a gente vai usar ela é o c1 vezes a taxa i1 o c2 vezes a taxa i2 c3 vezes a taxa i3 e lembrando de novo aqui a observação 1 é que essas taxas todas aqui tem que estar associadas com o mesmo período isso é importantíssimo e aí você pode observar também que não depende do número de períodos é uma coisa bem interessante então eu já vou aplicar diretamente para a gente ver e aí você clica de exercício para vocês tentarem ver 1 por 1 se isso bate com o que a equação está te dizendo então vamos lá aqui de acordo com a fórmula nosso exercício tem o i a taxa média vai ser o que? o capital 1 de 400 e agora você tem que olhar para a taxa de juros dele que é 1% ao mês então vamos fixar como sendo ao mês e a gente faz tudo com o mês então 400 vezes 1% que é 0,01 mais 100 reais com a taxa de 24% ao ano então 100 reais com a taxa de 24% ao ano que dá 2% ao mês então 0,02 certo? agora a terceira capital que é 550 reais com a taxa de 0,05% ao dia então para converter isso para mês eu tenho que assumir aqui que é mês com 30 dias senão eu teria que saber qual que é a data que eu estou trabalhando então multiplicando 0,05 por 30 na verdade é 0,05 por 30 eu tenho 1,5 então é 1,5% ao mês que dá então 1,5 dá 0,015 então aqui para fazer essa conversão tem que ficar claro para vocês que eu usei juros comerciais ou seja que o mês tem 30 dias senão não teria como fazer essa conversão isso dividido pela sombra dos capitais que seria 400 mais 100 mais 550 então vamos lá vamos ver a multiplicação toda aqui 400 vezes 0,01 mais 100 vezes 0,02 mais 550 vezes 0,15 0,15 isso tudo dividido por 1050 que eu já sei que é 1050 que é a soma desses três valores então eu vou encontrar que I é igual a 0,01357 que é igual a 1,357 ao mês então essa é a taxa média ou seja se você somar os três capitais 400 mais 100 mais 550 e aplicar essa taxa média ao mês durante 20 meses que é o período que a gente está na verdade o número de períodos não importa vocês viram ali que a taxa não importa mas a pergunta era essa se você aplicar essa taxa de 1,357% ao mês durante 20 meses você vai ter o mesmo juros gerado por cada um dos capitais no período de 20 meses mas cada um rendendo a sua taxa então essa é uma pergunta que eu acho talvez mais interessante que faça mais sentido para mim mas ela é do mesmo estilo que a pergunta do período médio essa aqui é a taxa média tudo bem pessoal? então isso é o que eu queria para a aula 9 de hoje eu vou se der tudo certo eu vou deixar um vídeo de introdução aos juros compostos bem curtinho para vocês se motivarem ali e um exercício para vocês aquecerem aí para a gente começar com tudo com juros compostos que vai ser o resto que a gente vai usar para o resto do nosso semestre muito obrigado e vejo vocês na próxima aula presencial e aí Obrigado.